Salve, salve galera, bom dia, bom dia, galerinha Galera, se liga esse caminhão da frente aqui, ó Vai tentar dar uma força pra esse cara aí, pra ele não tombar aí, ó Se liga galera, ele passa nas curvas ali, ó Parece que vai tombar, ó, as cordas tão frouxas E eu passei do lado dele ali, comuniquei ele, ele já sabe, já Eu vou tentar encostar do lado ali depois, ali Com a traseira da carreta, pra tentar dar uma empurradinha de leve Porque as cordas dessa carga aí já tá tudo solta Pra ele dar um toque pra ele parar no poço ali Pra gente tentar dar uma força pro danadinho ali Pra não correr o risco aí de tombar, né Tá perigoso, hein galera E essa não tem perigoso, aí Vamos ver aí, como é que vai fazer aí, segura aí, meu amor A Fátima ficou nervosa, né Ah, eu fico, né, porque, nossa, parecia ali atrás, parecia que ele ia já, né É, numa curva ali atrás, nossa Porque parece que tá dividida ali a carga Na frente tá certo E a do meio pra trás, né, tá... Tá lá solta Tá solta Dependendo do que for, se puder, tá, ó, afastadinha Do outro lado, beleza E o outro, ó, vai passar no separar ali Esse que é o perigo, né Não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui pra gente, aqui, né A gente vê que as cordas aqui, ó Lá eu risco até de pegar numa coluna, alguma coisa ali, ó De maneira aqui, ainda bem que ele passou na do planta aqui, ó Se ele passa do outro lado É, na placa ali, né Onde vai ver, ó Meu Deus vai abençoar aí, que ele chega aqui inteiro, ali, na... Com todos os gasolinos, ali, ó A gente vai dar uma... Uma força aí, ó A gente vai fazer a... A viagem dele tranquila, aí Só que tem hora que o bicho tem medo, né Aí ele volta pra descer com força mesmo, viu, galera Achei eu ali, já vou bem devagar, ó Ah, mas se for numa curva mais fechada, acho que não... Não, se chegar um desnível de... De asfalto aqui, ó Já vai pro chão Carrinho já ainda na pista É, galera Já vi caminhão tombar assim, ó O cara tá amarrou direito Deixou meio frouxo Porque a traseira é onde balança muito, sabe, galera Então, acontece muito isso daí De ela afrouxar na traseira Sabe? Aí vai dar tudo certo aí Pensem no moído, galera Pensem no moído, olha aí, ó Caminhão lá de Santa Catarina Falta juízo Mas sobra talento Falou, galera Até daqui a pouco aí, ó A gente vai tentar ajudar o Macanuda ali, ó A gente tá filmando aí Porque vai que dá algum B.O. aí, né, cara A gente já Vai ajudando o parceiro aí Fazendo tipo uma escota aí Porque Tem motocicleto que tem costume De andar atrás de curioso Aí acaba fazendo besteira aí Por causa, ó Tá andando atrás de caminhão Não, e nessas horas o poço nunca tá perto É isso que eu tô tensa aqui Cadê o poço? Cadê o poço? Cadê o poço pra encostar Demora, demora, demora É, galerinha Bom domingo pra vocês aí, tá Bom domingão aí, ó Estamos aqui Rodovia Fernandias aqui Na altura aqui da Atibaia Atibaia, Joanópolis Olha o perigo, olha A pessoa tá num testamento, né Bicicleta, ou a pé E um treco desse aí, né Vira Vira Meu Deus do céu Vai dar tudo certo Já tá quase chegando ali, ó Parar no poço ali Olha a força do canadinho De outro ali Aqui dá medo, dá, né Ah, dá É que não sei no vídeo, né Mas olha se a gente Aqui próximo, né Parece que já vai virar Dá um frio na barriga É, né Ele tá indo com calma Já tá 60km por hora Devagarzinho, tá consciente E esquivado Ah, quando não precisa tem imposto Quando não precisa tem imposto De um ladinho Um no outro, né É É Olha Olha, parece que vai tombar, ó Dependendo da curva Toma, galera Olha Ela tá empurrando Com força mesmo Não tá tendo preguiça De empurrar, não A carreta do lado de cá, galera Chega Chega Tá até erguida Assim, ó Do lado esquerdo Dá pra ver ali, né Dá pra ver as molas É O problema maior é essas curvas Tanto da garçinha Aí, buraqueira Chega Chegamos no posto Graças a Deus Graças a Deus Ah, vamos desligar aqui, né Vamos ver como é que vai ser feito ali Falou, galerinha Bom domingo pra vocês aí, ó Tudo de bom Vou deixar eu dar uma empurrada pra ele aqui No Catamba traseira aqui Tudo de bom, galera Foi Olha como é que tá frouxo isso aí Olha Acho que vai parar, né Pra ver se Porque aqui no posto também é cheio de buraco Pronto Até mais então, gente E aí Tchau Tá Tchau 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 Obrigado.